O movimento de avanço foi para os mais avançados. Mais fácil para nós. Mas a gente pode chegar a essa posição. A gente pega a jovem e, a partir de lá, a gente avança. A gente coloca o genou no sol, a gente controla o corpo e a gente coloca pressão com as hanches. Isso faz mal. Aqui, aqui. Quando o adversário vem aqui para fazer a Della Riva, eu sempre vou posicionar meu joelho para cá, para ele não ganhar minhas costas, para não fazer nada do tipo. À chaque fois que o adversário vai venir chercher a Della Riva a partir de lá, eu sempre vou me posicionar com o genou extérieur, para evitar que ele venha pegar o meu dos, etc. Sim. Aí eu vou segurar a mão aqui no joelho dele e sempre vou botar aqui, a outra aqui, para ele... Eu vou venir assurar, com a mão, o genou, que ele enjambe a minha jambe e eu vou venir rentrer o meu braço em cima da sua jambe oposada. Depois, eu vou botar a minha mão aqui, na coxa. Depois, eu vou venir mettre ma main à la hauteur de la cuisse, rentrer la tête à l'intérieur de la jambe e fazer une roulage. A partir de lá... Ok? Essa é para os mais avançados. Para fazer com mais facilidade também, tem aqui. Só marquei aqui e vou subir. Ok, o movimento d'avance é para os mais avançados. Mais facil... Então, você pode chegar também a essa posição. Você põe a mão aqui e a partir de lá, você avance. Você põe o genou no sol, e... Você põe o corpo e a pressão com os olhos. Isso faz mal. Ok, aqui... Marquê aqui. Eu põe a mão aqui, eu põe a mão aqui. Eu põe a mão aqui, eu põe a mão aqui, eu põe a mão aqui. Eu põe a mão aqui. Ok? Obrigado.